Será que a vida sempre foi assim? Era o que o nosso protagonista pensava enquanto estava sentado em uma espécie de altar, parecendo mais um cenário de guerra, onde várias espadas eram cravadas ao chão junto com bandeiras rasgadas. Ele andava em meio aos corpos de diversos cavaleiros, pensando sobre como cansativa e cheio de mentiras a vida tinha se tornado. Somos levados a um grupo de cavaleiros, onde um deles sorria demoniacamente para os outros. E ele era o real responsável pelo trancamento de todos nesse jogo. Jogadores idiotas, não faça julgamentos tolos. Eu sou o chefe final que você deve matar, dizia ele rindo. Ele segurava uma adaga enquanto explicava. Se você quer voltar para casa tão urgentemente, então tente me matar. Com uma expressão sinistra em seu rosto, ele afirmava que caso isso não aconteça, ele mataria todos. O sistema que tinha sido criado informava que ele era o único NPC senciente no jogo e que ele precisava ouvi-lo. No entanto, aquele boss apenas pedia um perdão irônico e afirmava. Eu nunca serei usado por você. Nunca me esqueci de minha verdadeira vocação. Eu a cumprirei. E assim, o nosso boss pegou sua arma e se desmaterializou, transitando a diversas pessoas sendo jogadas pelo céu, todas felizes com aquele momento. E foi ali que o clique para entrar começou. Você quer embarcar nessa comigo? Começamos nossa narrativa de forma peculiar. Era uma noite de lua sangrenta, em que o céu parecia pintado com o sangue que jorrava. Nesse cenário de guerra e massacre, ecoava o termo lunático, em meio ao caos. Nosso protagonista, vestido de preto e empunhando uma adaga vermelha, ceifava vidas ao seu redor. Outro termo usado para descrevê-lo era tirano. Ele encarava tudo sem expressão, enquanto ainda era chamado de demônio. Sentado em seu trono, observava os cavaleiros tombarem um por um, numa cruel batalha. Era assim que todos o chamavam. O jovem, de olhos vermelhos e dentes afiados, ajeitava seus cabelos pretos e zombava. Francamente, vocês não têm apelidos mais interessantes? Sua expressão mudava quando alguém ousava chamá-lo de Wang Yuan. Entretanto, voltava a rir ao confessar. Ha! Já faz um bom tempo desde que alguém me chamou assim. A única pessoa que ainda usa esse nome em todo o continente de Ouranos é ele. Com um sorriso sinistro, observava um cavaleiro emergir da luz, montado em seu cavalo. Era o cavaleiro templário do templo sagrado, Jin Yao'an. Este homem implorava para que parasse, enquanto ainda havia tempo. Mas ele não conseguia entender por quê. Coçando a cabeça, um tanto sem jeito, disse, Irmão Yao'an, por que ainda tão gentil? Se não fosse por você ter me salvado no passado, agora não hesitaria. Será que não teria a chance de eliminá-los todos? Sua expressão mudava completamente. Ele sorria como se estivesse ávido por isso. O templário cerrava os dentes, ansioso para xingá-lo, mas Wang Yuan o provocava. Eu? Eu sou um idiota, certo? Sim, sim, sim. Se não está satisfeito, venha e me mate. Mas não importa quantas vezes eu morra, nunca vou parar. Sua adaga vermelha se tornava flamejante, apontada para o cavaleiro. As chamas se intensificavam, envolvendo tudo, transformando-o em uma temível criatura. Ele não era mais o jogador Wang Yuan. Agora, era o último boss deste continente, a satel. Seus olhos irradiavam fogo, e todo o seu rosto estava coberto. Ele começava a saltar rapidamente, planando pelo ar. Sabia que tudo aquilo era o destino que deveria cumprir. Antes da Grande Guerra, não. Não, isso aconteceu há muito tempo atrás. Várias criaturas voavam sobre um vasto território nevado, acompanhando gigantes azuis. No continente de Ouranos, havia beleza nas matas, com um córrego que serpenteava por entre elas, e no centro, erguia-se um templo, o Quinto Templo Sagrado. Quando nosso protagonista abriu os olhos pela primeira vez, sentiu como se tivesse encarnado nessa pintura por muito, muito tempo. Foi quando ele percebeu a própria existência. Tudo ao seu redor se tornou ainda mais nítido. E ao olhar para sua mão, percebeu essa existência. A existência dele, Azatel. Seu nome, suas habilidades, a quantidade de HP necessária para se transformar naquela forma. Parecia que ele tinha nascido com todas essas informações. Levantou-se, sabendo que aquele era o seu templo sagrado, e que aquele era um lugar chamado Ouranos. E ele? Ele era o rei daquele continente. Caminhando lentamente por um longo tapete vermelho em direção a uma enorme porta, onde cada lado era guardado por duas grandes gárgulas, ele começou a descer as escadarias do templo pensando, há algo que eu sei, algo muito importante. Olhava para o céu enquanto revelava, Meus subordinados e eu, estamos aqui esperando pelos jogadores. O boss conseguia vê-los através de um grande círculo mágico, e seu principal objetivo era trazer felicidade para esses jogadores. Então, uma tela de sistema apareceu dizendo, Nada mal, rei, este é o seu chamado. Permita que este ser onipotente te ensine como cumprir o seu dever. Foi então que ele perguntou, O que é você? O sistema respondeu que ele era o cérebro do jogo, ou seja, o mentor. Mas o nosso protagonista ficou um pouco confuso com o que ele tinha dito. Mentor? Pensou ele. Então, deu as costas para o sistema, dizendo que só podia ser brincadeira, afinal, como um rei como ele precisaria de alguém para ensiná-lo. Mas o sistema informou, Parece que eu preciso provar o meu valor para o rei. Quando ele estava de costas, o sistema ativou algo que fez o nosso protagonista sentir instantaneamente. Você? O que você fez? Perguntou ele desesperado. O sistema então comentou, Nada. Apenas me preparando para acessar sua alma. Só isso. Novamente, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas mesmo assim sentiu algo acontecer com ele. Foi então que o sistema ativou o modo de ensino, criando um grande círculo mágico sobre seus pés. Você pode sentir como se estivesse morrendo no processo de aprendizagem. Por favor, suporte isso, dizia a janela do sistema. Ao seu redor, várias bolinhas vermelhas se formaram, deixando-o ainda mais confuso. No entanto, um comando de setas foi dado, como se fosse um movimento de jogo, e as informações do sistema foram projetadas nas telas. Humano. Espécie Homo Sapiens. Vivendo em um mundo conhecido como realidade. Jogo VR, onde os humanos criaram a realidade virtual usando equipamentos VR. O Ouranos em que você está é um tipo de jogo VR. NPC é um personagem não jogável, cujo único propósito é melhorar a experiência dos jogadores. Aguarde. Os ensinamentos sobre jogos e humanos estão em andamento. O rei do continente Ouranos era, então, um tipo de NPC com consciência própria. Uma IA. Naquele momento, ele estava recebendo ainda mais informações sobre tudo o que precisava saber. As informações eram tantas que sobrecarregaram a mente do nosso protagonista. O sistema afirmava que nem havia falado tanto assim. Ele ainda estava tentando assimilar todas as informações. E com base no que o sistema tinha dito, ele conseguia separar completamente o mundo virtual do mundo real. Sentindo-se um pouco estranho, ele falou, espera, meu mundo e eu somos apenas um monte de códigos? Mas o sistema afirmava que não. Que não eram apenas isso. Porque, na realidade, a existência dele era muito importante. Ele precisava trazer felicidade aos jogadores. Azatel estava ali, sentado, imerso em várias notícias offline sobre o novo jogo de realidade virtual e todos os possíveis jogadores desesperados para que ele finalmente fosse ao ar. Azatel estava feliz. Uau! Somos realmente populares. Então, enquanto esperamos pelos jogadores, eles também estão esperando por nós. Nesse caso, o que está nos impedindo de nos encontrar? Perguntou ele ao sistema. Mas, para sua surpresa, o sistema informou. É vossa majestade. Ele ficou atordoado. Eu? Você está brincando com seu rei? Mas o sistema não ousaria fazer isso. O que ele dizia era verdade. Então explicou. Já que vossa majestade não estava acordada ou pronta, os jogadores não podiam acessar a terra. Azatel pensou um pouco e admitiu sua culpa. Em seguida falou. Agora que estou acordado, podemos convidar os jogadores, certo? Mas, na realidade, ainda havia alguns trabalhos a serem feitos. Foi então que o sistema comentou que, entre todos os NPCs, apenas ele tinha permissão para pensar e agir de forma independente. Azatel ficou corado pensando. Apenas eu? Por que ele teria tanta exclusividade? Mas, em seguida, ficou um pouco irritado. Sério? Todos vocês são muito dependentes do rei. O sistema, então, pediu para ele começar a mover os blocos, pois algumas partes dos mapas de Ouranos ainda precisavam ser completadas. E assim ele fez, puxando ilhas flutuantes, reparando estátuas para que o mapa finalmente estivesse completo. Até testou alguns bugs de habilidades. Usou um chamado Uivo Stridente, que se mostrou ineficaz, sendo necessário ajustar a sensibilidade. Linhas e mais linhas de código em cima de uma IA capaz de agir por conta própria. Ele precisava garantir que todos os NPCs estivessem prontos para seguir seus comandos sem falhas. E quando todas as preparações estavam completas, o sistema o parabenizava. Mas agora ele precisava treinar mais um pouco. Azatel estava cansado. Jogou-se no chão irritado por ser usado como operário. Como resultado, percebeu que algumas flores estavam esmagadas e perguntou Devo replantá-las? Há tempo? Mas não precisava se preocupar, pois estavam sendo revitalizadas automaticamente. Rapidamente, ele comentou. Espere! Este é um mundo virtual, então tudo pode ser controlado por um código? Com a resposta afirmativa do sistema, perguntou sobre a localização da ilha flutuante. Foi então que percebeu que tudo era controlado por códigos. Inclusive, ele mesmo. Isso o enfureceu. Você está brincando comigo? O sistema tentava explicar que alguns códigos precisavam de permissão e que algumas coisas não poderiam ser feitas sem ele. De repente, o céu começou a se rasgar, abrindo um imenso portal que chamou a atenção de Azatel, que estava encantado com o acontecimento. Finalmente, o sistema informou que o login tinha sido inicializado e o continente estava sendo conectado ao servidor. Quando as conexões estivessem completas, os jogadores desceriam. E assim foi. Todos começaram a passar pelo portal, cheios de alegria e vontade, como em toda a abertura de um novo servidor de um jogo tão esperado. O sistema então deu as boas-vindas ao continente Ouranos, e tanto o protagonista quanto o sistema de programação pularam de alegria com a tão esperada chegada dos jogadores. Não demorou muito para que a cidade principal estivesse lotada e os comentários fossem incríveis em relação ao modelo de construção e aos cenários. Um dos jogadores estava muito animado e cheio de expectativas, mas seu companheiro na mesma hora falou Pare de elogiar considerando quanto tempo esperamos. Eu teria que registrar uma reclamação se houvesse qualquer qualidade inferior. Enquanto outro jogador estava admirado com a quantidade de pacotes presentes pela abertura. Outros já estavam formando equipes de estratégia para alcançar a primeira conclusão ou abate do jogo. Mas, como em toda a realidade, sempre há aqueles que acham que poderia ser melhor de outra maneira, e começaram a citar um jogo de IA chamado Carne e Sangue. Outro jogador, mexendo em sua tela de sistema, comentou Um jogo de IA onde todo mundo tem carne e sangue. Parece que isso causou um grave acidente. Seu amigo ficou curioso, e queria saber qual era a fofoca a todo custo. Foi então que ele disse Havia um fantasma. Seu amigo soltou um grito alto imediatamente. Toda essa conversa deixou o nosso rei do continente atordoado. Espírito fantasma, isso é IA? Ele se virou e gritou Espere! Rápido! Desfaça essa maldita magia! Como eu, um rei, não posso cumprimentar os jogadores? Mas o sistema tentava acalmá-lo, pedindo que ele imaginasse qual seria a cena se o boss final aparecesse. E foi exatamente o que ele fez, imaginando-se com um nível 99, assustando todos os jogadores de níveis 1 e 2. Azatel caiu em prantos. Droga! Não é bom ser tão poderoso? Foi então que o sistema pediu pra ele não se preocupar, pois sempre poderia haver outra maneira, o que certamente o deixou encantado, pois havia outra possibilidade especial repousando sobre seus ombros, fingir ser um jogador. Coitado do IA rei do continente, ele estava ansioso para conhecer os jogadores e fazê-los felizes, mas dava até pena saber que ele mesmo poderia estar sendo enganado. No entanto, ele gostou da ideia. Afinal, as histórias humanas frequentemente têm esse enredo, não é? O companheiro próximo sempre esteve ao seu lado. Na verdade, é o boss final. Sendo o único com autoconsciência, naturalmente, ele precisava fazer um bom uso disso. Azatel estava animado com toda essa história, conversando com o sistema. Acho que não tenho outra alternativa a não ser fingir um pouco. No entanto, o sistema informou que, para ele conseguir se transformar, precisaria remover seu coração. Essa notícia criou um silêncio, mas parecia que um forte impacto tinha sido causado internamente. Azatel permanecia em profundo silêncio, tentando entender. Em seguida, ele colocou a mão em seu peito e perguntou. Coração? O sistema estava se referindo ao Datacore, que continha informações do boss final, e ele precisava removê-lo para se tornar automaticamente um jogador. Em seu peito, o Datacore brilhava, e Azatel se perguntava. Será que eu posso realmente tirar isso? O sistema entendeu o que provavelmente estava se passando com Azatel. Depois de aprender tanto sobre os homo sapiens, o rei poderia estar com medo de perder seu próprio órgão como um ser humano. Então, sugeriu retirar essa surpresa do programa. Pois não teria impacto no jogo, no máximo, os jogadores perderiam metade da emoção. Azatel não queria isso. Este era o seu propósito. Então, inocentemente, perguntou. Espera? Isso realmente vai diminuir tanto assim a diversão? Ele pensou por um bom tempo em silêncio. Até que finalmente disse. Tanto faz, tudo bem. Que me peçam para ser o rei. Foi então que o sistema preparou todas as linhas de código necessárias e pediu. Neste caso, rei, por favor, coloque sua mão aqui. A tela mostrava o desenho do formato exato de sua mão, apenas aguardando sua decisão. Azatel estendeu a mão para confirmar, enquanto seu peito ainda brilhava intensamente. O Datacore começou a se transformar em uma espécie de cajado brilhante dourado, com chamas, e Azatel começou a sentir uma espécie de dor, pois todos os seus status estavam sendo retirados e vinculados ao sistema. Assim, o nosso rei foi tomando uma forma mais humana, até que tudo estava completo, e agora ele era um jovem rapaz com uma expressão nada inocente. O sistema apenas o parabenizou por isso, e informou que o jogo estava prestes a começar para ele. No entanto, será um pouco diferente agora. De repente, todo o ambiente se tornou carmesim, como se todo o cenário estivesse sendo deixado na estrutura base. Diversos alertas de sistemas e códigos estavam sendo transferidos, e o sistema o alertou. Aviso! O núcleo do jogo está sendo invadido! Reparo do Firewall falhou! O mundo que ele conhecia estava prestes a entrar em colapso, e agora, Azatel não sabia o que fazer. Desesperado ao ver as diversas telas surgindo à sua frente, ele se perguntava, o que nos infiltrou? E que colapso é esse? Mas naquele momento, percebeu logo que o sistema não dava mais nenhuma resposta. Do céu, várias luzes vermelhas desciam como lasers, começando a atingir todo o vasto campo do continente Ouranos. Foi então que ele percebeu. É você! Cerrou os punhos e golpeou o centro do sistema. Mas mesmo assim, as telas de notificação só sabiam informar. Configuração da nova chave completa. Confirmação de Shun como a maior autoridade. Destruição da primeira versão de Ouranos confirmada. Transferência dos dados dos jogadores para o novo mundo. O processo atual está em 1%. A porcentagem desse processo aumentava à medida que os raios destruíam todo o local. A cidade principal, cheia de jogadores, também sofria destruição, deixando todos os presentes desesperados para saber o que estava acontecendo. Até então, o processo estava em 70%. O coração do nosso protagonista estava sendo desmontado e remontado à sua frente. Dele saiam várias faíscas douradas entre diversas telas de sistema. Quando o processo atual chegou ao 100%, o símbolo do data core foi exibido e as diversas linhas de código puderam ser vistas, semelhante ao mundo de Matrix. Aquele sistema estava ansioso para que tudo acontecesse como ele havia planejado. Azatel cerrou os dentes, querendo xingar aquilo com todos os nomes possíveis, mas começou a correr cerrando o punho tentando fazer algo enquanto os diversos lasers desciam do céu nas várias partes de seu mundo. Azatel era o jogador mais aguardado pelo sistema naquele momento e ele esperava ter a chance de se encontrarem novamente. E assim, o sistema gerou um novo céu, uma nova vegetação e jogou seu coração no mais profundo oceano. Nosso protagonista estava ali, sentado em um monte de areia sem nem ter o que pensar. Levantou-se e olhou para todos os lados, onde a única coisa visível era o vasto campo de areia à beira de um precipício. Quando se virou para trás, surpreendeu-se, pois agora o mundo realmente havia mudado. O rei coçou a cabeça, um pouco sem graça por ter sido realmente enganado por um pequeno painel quebrado. Ele não conseguia entender por que ainda poderia ser chamado de rei. Mas aquele momento foi totalmente interrompido quando, de repente, a tela do sistema, que antes aparecia vermelha, agora estava azul. E ele deu as boas-vindas ao Ouranos. O sistema estava enviando mensagens não apenas para nosso protagonista, mas para todos os jogadores. Informava. Acredito que todos tenham percebido que não há um botão para deslogar neste mundo. Todos perceberam imediatamente, achando que poderia ser um bug. Um dos jogadores pediu para corrigirem rapidamente para que pudessem jogar em paz. No entanto, o sistema continuou a informar. Por favor, não se preocupem com isso. A porta para o mundo real sempre estará livre, mas os jogos sempre terão suas regras. Enquanto falava, alguns jogadores apareceram. E um deles, olhando esperançoso para o sistema, perguntou desesperadamente. Este é um evento em homenagem àquele mangá clássico? Porque, de repente, estou com minha aparência da vida real? Isso é ilegal. Foi então que o sistema revelou. Se você deseja saber como sair, sobreviva e chegue à ilha principal primeiro. Azatel encontrava-se em um pedaço de ilha, onde diversos olhos vermelhos começaram a surgir dentro das flores. Ainda irritado com tudo o que havia acontecido, ele colocou a culpa toda naquele sistema idiota. Temia que as pessoas ficassem assustadas, então decidiu que deveria encontrá-las, pois se estivesse lá, pelo menos poderia ajudá-las. Mas, no mesmo instante, um círculo azul surgiu em seu pé e uma notificação apareceu. Olá, viajante! Bem-vindo à sua primeira jornada na exploração de Yunzhou. Iremos parar aqui por três dias para melhorar a fluidez de sua exploração. Por favor, selecione a arma mais adequada com base em seus atributos. E assim, ele deixou de ser Azatel e passou a ser Wang Yuan. O sistema havia mostrado a ele quais eram seus atributos em uma tela. Ele estava no nível 1, com 10 pontos de HP e 1 ponto em todos os atributos básicos. Assustado, ele se virou para todos que estavam assistindo e perguntou, O que é isso? Ele continuou encarando a tela do sistema, mas logo abriu um sorriso ao encontrar algumas informações adicionais. Logo, o motivo se tornou evidente quando o sistema o parabenizou por alcançar o ranking inicial de poder de combate do jogador. O ranking de CB apareceu para todos com Jin Yaoan em primeiro lugar, seguido por ele mesmo, Wang Yuan em segundo lugar. Em terceiro, estava Dai Wire, seguido por Lin Se, e por último, Wei Jin Si. Wang Yuan colocou a mão cobrindo seu rosto e suspirou, reclamando sobre começar do último lugar. Lembrando-se de seu ser passado, ele gritou contra o sistema, Pelo amor de Deus! Não importa o que eu tenha sido, fui o rei mais forte deste continente. Se você não pode mostrar minha aparência majestosa, pelo menos não me faça começar do último. Tenso, ele olhou novamente para o sistema e comentou para si mesmo, Espere, você está brincando comigo, certo? O sistema havia informado que os atributos iniciais eram baseados na avaliação da composição corporal do mundo real e também selecionaria uma habilidade única exclusiva para ele com base em seu passado. Essa habilidade seria ativada após cumprir uma certa condição. Sou a analisar as configurações e, de acordo com o que viu, deveria estar classificado em último lugar. Tocando no nome do jogador que estava acima dele no ranking, nosso protagonista comentou, Esse jogador... O sistema ainda explicava a todos que neste jogo haveria muitas maneiras de aumentar os atributos pessoais e que ele deveria agora escolher sua arma inicial. Ele ficou pensativo por alguns momentos e então falou, Encontre, me apresente-as. O sistema então mostrou quatro tipos de armas iniciais. A primeira era a espada. Se a força ou a defesa fossem mais altas, as espadas eram as mais recomendadas. Se a inteligência fosse a mais alta, os cajados seriam as melhores opções. Mas, se a agilidade fosse a mais alta, arcos e adagas se tornariam essenciais. A decisão determinaria qual seria sua classe inicial. O nosso rei ficou calado. Sua expressão não era das melhores. Internamente, ele notou que os designs das armas eram idênticos aos de Ouranos. As armas determinavam a classe, com quatro armas e quatro classes iniciais, cada uma com caminhos de desenvolvimento diferentes. Após dominar as armas correspondentes, a mudança de classe estaria disponível. Wang Yuan então sorriu satisfeito, pois isso indicava que seu mundo não tinha sido completamente alterado. Afinal, isso significava que ele estava perfeito. E isso certamente o agradou, pois quanto menos mudanças houvesse, mais benéfico seria para ele e mais ele poderia ajudar os outros jogadores. Foi então que ele tocou no sistema para encontrar sua nova arma e escolheu a Adaga como sua arma principal. Assim, ele despertou a classe inicial chamada Assassino. Automaticamente, o sistema alterou sua roupa inicial para o kit da classe e aumentou os atributos correspondentes à classe. Sua tela agora mostrava um ponto a mais de força e três pontos a mais de agilidade. Ao ver a tela do sistema, o rei ficou sem palavras. Na verdade, ele não conseguiu ver nenhuma mudança o que o indignou. Yuen Ji, de repente, tocou em algo como se fosse um botão em um rio tranquilo. À sua frente, um círculo luminoso começou a se formar. Com isso, o sistema notifica. Parabéns, você tocou em uma memória-chave, condição cumprida, desbloqueando habilidade única. Parabéns por se tornar o primeiro jogador em todo o servidor a desbloquear uma habilidade única. Sua recompensa é uma caixa de presentes excepcional. Wang Yuan ficou encantado. Seus olhos brilhavam em azul cintilante e ao relembrar de Azatel ele pensou É porque eu costumava controlar o painel do jogo? No momento em que toquei nisso, Wang Yuan estava diante do sistema que informava sobre sua habilidade única, além de estar no nível 1, codificada. Nosso protagonista irritado colocou a mão na cabeça dizendo O quê? De repente ele levou um soco forte no rosto e seu HP diminuiu em 4 pontos. Ele tentou xingar mas o sistema censurou suas palavras. O golpe foi tão forte que ele foi arremessado a uma grande distância. Habilmente ele aproveitou o impulso e começou a fazer um mortal para equilibrar a queda a seu favor. Ele pousou no chão ainda em velocidade tendo que frear com a própria mão. Ele ergueu a cabeça e gritou O quê? Ele não conseguia acreditar no que via à sua frente. Um monstro de elite! Berrou o rei ao ver aquela terrível criatura fofa. Um slime cor de rosa com chifrinhos. A cena entre os dois se assemelhava a uma cena de filme de faroeste onde até o vento levou uma folha em um silêncio constrangedor. Wang Yuan desesperado puxou seus cabelos e gritou Ah! Um slime! O slime tinha nível 1 com 100 pontos de HP 3 pontos de defesa e 5 pontos de agilidade. Wang Yuan se virou para o sistema apontando para a doce criaturinha e disse Por que seus atributos não são avaliados com base na composição corporal do mundo real? Foi então que ele descobriu que não havia slimes no mundo real. Naquele momento Wang Yuan conseguiu despertar a primeira missão da história chamada Ataque à Base do Slime para desbloquear uma rota para entrar na pequena ilha. Era necessário abater um slime. O pequeno slime estava furioso mostrando onde estava sua base e começou a atacar o nosso rei que juntou as mãos para tentar se defender. O pequeno slime rosa era uma criatura forte. Seu golpe fez Wang Yuan se afastar e refletir sobre essa diferença nos atributos. Novamente ele atacou mas dessa vez nosso protagonista conseguiu se esquivar concluindo que não podia ser absorvido diretamente. Ele ativou sua técnica e vimos Wang Yuan se movimentando por todos os lados junto com o slime deixando os pequenos rastros da criatura rosa. As técnicas que acumulei anteriormente estão todas bem armazenadas em meu cérebro pensou ele. De repente Wang Yuan conseguiu cravar sua adaga no slime e feliz pensou posso reduzir seu HP. No entanto naquele mesmo instante o sistema informa falha na quebra de defesa seu ataque é inferior à defesa do alvo HP menos zero isso o assustou e rapidamente ele abriu uma distância considerável de seu oponente. Em Ouranos falhar em quebrar a defesa ainda deduziria um ponto de HP. Foi então que ele pensou se esse tipo de cálculo de dados for alterado espere dados. Wang Yuan ficou espantado ao pensar nos dados e logo uma ideia lhe ocorreu. Bom galera eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final e se curtiu não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte isso faz maior diferença para nós. Se você é novo se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.